E aí galera, beleza? Como que cês tão? Sou louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque Rapaziada, tô aqui começando essa semana incrível desse mês de abril Quem tá me acompanhando aqui já ouviu eu falar que eu tô num projetinho de academia, isso mesmo Pra quem tá meio perdido, não tá entendendo, o negócio é o seguinte No último ano eu engordei bastante, quem acompanhou acho que 2021 viu que eu fiz um projeto Onde eu emagreci muitos quilos, né? Só que depois desse projeto que eu perdi mais ou menos uns 25 quilos Tá aqui ó, um antes e depois pra vocês terem uma base, eu tanto que eu emagreci naquela época Eu acabei chutando balde depois e parando de fazer dieta, parando de treinar com frequência E tornei um sedentário, né rapaziada? E com isso só fui engordando, tá ligado? Só fui engordando E assim, eu decidi que esse ano eu vou mudar o meu corpo, esse ano eu vou mudar os meus hábitos alimentares também E a gente começou o ano com tudo, a gente começou o ano treinando, fazendo dieta, a gente começou pegando pesado Tudo isso em janeiro E assim, estamos chegando na faixa de 90 dias focado na faixa de 90 dias onde a gente tá treinando, fazendo dieta Evitando comer açúcares, evitando beber bebidas que tenham muito açúcar, né? Eu tô tomando tudo zero ultimamente Eu sei que assim, hoje é um dia de treino, a gente tá saindo aqui de casa pra ir treinar Olha o dia como que tá hoje, o dia tá bonito Não tem uma nuvem no céu, né? Isso é bom, porque se tivesse alguma nuvezinha ali, eu já ia ficar cabreiro Que eu morro de medo de cair uma tempestade, rapaziada Na hora que eu vejo uma nuvem formando no céu Eu já falo, é melhor eu nem sair de casa, né? Só que como hoje o tempo tá de boa, não tem nada no céu Vamos lá, vamos sair daqui de casa, vamos fazer nosso treino O personal já tá me esperando Aliás, eu tô atrasado O tempo de eu abrir esse vídeo, eu acabo me atrasando mais ainda Então, vamos sair daqui de casa Vamos correr, porque o personal tá lá me esperando E hoje o bicho vai pegar, rapaziada Porque hoje é segunda-feira Hoje o treino não vai ser nada leve Vamos sair daqui, vamos começar essa semana naquele modelo, hein, rapaziada Será que o shape vem? Ai, papai, vamos em busca, né? Vamos que vamos Acho que nada melhor sair do que tomar aquele cafezinho, né? Mano, é um defeito meu Tomo bastante café com leite, rapaziada É muito bom, né? Vamos ser sinceros Ó, caramba, já tá aqui esperando Tá aqui na sua corzona nova Aqui, por sinal Ficou muito louca, né, mano? Tipo, mano, tá muito top nessa cor, velho Não tem muito o que falar, rapaziada Vamos mudar a primeira partidinha dele Vou colocar esse aqui aqui Vamos colocar em cima do carro Vamos dar a primeira partida dele hoje Chave Tá aqui no jeito Já ligou, rapaziada Esse elétrico é estranho, né, mano? Vamos colocar aqui Aê, caramba É disso que eu tô falando, rapaziada? Arriba, vamos pra cima, fio O bagulho do code start Não tem igual, hein, ó Se acelerar, ó Ele não deixa nem acelerar Porque o motor tá esquentando Isso é bem legal, né, rapaziada? Porque, tipo, se é uma pessoa que Não tem dó O eu Já liga, o motor mal esquentou Já tá acelerando O óleo não subiu Já vira aquele negócio, né? Bom Deixa eu terminar de esquentar aqui Vou treinar Treinar E vou te falar Emagreci Melhorei Mas Tô com longe ainda De chegar Aonde eu quero Então Foco Força Fé Determinação Bora que bora, rapaziada Rapaziada, eu esquento o motor dela Mas às vezes eu não sei nem porquê, ó Porque Eu saio, mano Eu acabo colocando no elétrico Principalmente De dia, assim, sabe? Quando eu tô indo pra academia Ou fazendo um negócio mais leve E, ó Não faz barulho nenhum, mano A gente escuta o barulho Dos pneus no asfalto Né? Mas não escuta o barulho do motor Se ligar o motor, ó Fica assim, ó Aí, ó Começou pipocar Estralar Né? Dá uma diferença boa, mano Do elétrico pro motor a combustível Tal nesse carro, velho Motor elétrico O negócio fica mudo O que que o cara tá fazendo, mano? Ele nem pode fazer isso, velho Olha que perigo, rapaziada Vai dar ré Vai dar ré ali Jesus amado, mano Ó, vamos acelerar, rapaziada Porque o meu horário, mano É às 10 E agora são já, ó 10h23, mano Ou seja Eu tô atrasado, velho É minha cara, rapaziada Mano Você é louco, velho Tô atrasadão, mano Tô atrasadão Parar de gravar aqui Pra me focar Apesar que eu não vou parar de gravar Porque quando eu começo a gravar É isso, né? Gravar exige Seus sacrifícios Não tem como fazer nada Gravando E falar Vou fazer de boa Tá ligado? Mano, o vídeo Tem que tá no meio A gente tem que tá aqui Segurando a câmera Conversando Mostrando pra vocês O que tá acontecendo Né? Então Vamos que vamos Tamo alguns minutinhos Da academia Bem pertinho, né? Bem pertinho Então tipo Tá bem tranquilo, mano Só o personal Que vai tá meio triste lá Porque eu tô atrasado aí Já 25 minutos 25 minutos atrasado, mano Eu tô aqui Chega às 10 E agora são 10 e 25 10 e 24 Então estamos um pouquinho atrasados Só Mas a gente vai chegar lá Vamos chegar Né? Vamos fazer nosso treino Também temos um cardiozinho Pra fazer No final do treino Todo dia eu tô fazendo Um cardiozinho Um cardiozinho de meia hora Bastante Se for ver Né? Necessário, né rapaziada? Pra queimar Aquela gordura Que tá no corpo Parada Então É isso É isso, meu chata Carro aquele ali, mano Diferenciado, hein? Ah Eles anderem, hein? Vamos que vamos Ó, carangas estacionado Agora chega, hein, rapaziada Nossa, o bichão Ficou bonito Verde, mano Você é louco, mano Chamou muita atenção, mano Aí, rapaziada Já estamos aqui, ó Já tendo peso E aí, Thiago Bora Vai ter marco, hein Cheguei um pouco atrasado? 20 minutinhos só 20 minutinhos? Só 20 minutinhos De leve Dá tempo de treinar 20 minutos, hein, véi? Moer Tem 40 minutos, hein Tá de boa Tá de boa, né? Já estamos tacando peso aqui, hein, rapaziada Ó, vamos que vamos, hein? Ele aumentou aqui, mano Tava 10 Bora Tava 10, vai pra 20 agora Cada lado 40, aqui, mano Mais, força Bora Vamos Top, amigo Vai, vai, vamos Bora Vamos Força, bora Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Olha Força Vamos 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 Rapaz Não vai mais não Boa Ih, rapaziada do céu Vamos morrer agora, hein Vamos fazer o seguinte Descansar aqui O que eu vou aguentar aqui Eu gravo O que eu não aguentar Desisto Mano Bateu calorão já Aí, rapaziada A gente tá pegando aqui, hein, véi Tô na perdozinha Aí Tem um tempo que nós já tá aqui, ó Às meia hora, hein Suando aqui Vou falar pra vocês, hein, mano Tô com energia hoje, hein Segunda-feira, tá ligado Acho que o senhor tá mais descansado Tô de boa, tá ligado Acho que eu aguentaria correr, mas Caminhar esse aqui O dobro, tá ligado Acho que hoje já daria pra fazer uma hora Mas Eu não vou me esgotar, né Vamos que vamos Foi, hein Minha horinha Vamos Vamos parar Vamos Hoje foi, hein De leves, hein Nem peguei pesado Vou pegar uma aguinha aqui, véi Tô com aceito Vamos mexer essa garrafinha Que precisa aqui O Thiagão me deu O dia hoje tá como? Você é louco, hein Hoje em dia tá bonito, hein, véi Vou precisar correr aqui, rapaziada Na beira desse lago, hein, mano Porque esse lago aqui É chave, ó Olha a gente que tá ali, ó Vamos ver Vou só dar uma passadinha aqui Nossa, chega a tá pingando o senhor, mano Tá louco Ó Aqui não pode entrar de jet ski, mano Senão entraria com jet ski pra gravar um vídeo, hein Só pode ir da barragem pra lá, ó Mano, cansei, hein Suando, véi Derretendo E eu preciso contar pra vocês O negócio que aconteceu, mano Nesse tempo Que eu tava saindo da esteira, véi Vou contar pra vocês, mas Deixa eu respirar um pouquinho Que eu vou te falar Tô ofegante aqui, mano O gordinho tá sofrendo Vai achando que é fácil Ó o verdinho, rapaziada Olha o destaque do bichão, mano De longe, hein Não tem nem como não ver Que é o meu carro Nem como, tio Você é doido, mano Estrava aqui Só passar o dedo Aí, montinho Vamos que vamos Na hora que eu chegar em casa Desfriar um pouquinho o corpo Vou contar pra vocês O que que aconteceu, mano O que aconteceu é muito louco, né Sério Parada muito louca, vocês não tem noção Rapaziada Mano Tipo Eu tô de cara com o bagulho Do que aconteceu Nesse horário que eu vou treinar Todo dia Vai um casal, tá ligado Que a mulher Ela é uma personal E o cara O cara é fortão E tal Marombado Acredito eu Que ele seja um casal Porque eles estão sempre juntos Eles chegam juntos Vai embora juntos, sabe Na hora que eu tava saindo da esteira Eu vi Essa moça Passando ali por perto E ela tava encarando Assim, olhando Sabe E, mano Ela chegou na beira da esteira E veio falar comigo Me perguntando O que que eu faria Na hora vaga Mais tarde Que hoje Ela tava Se sentindo sozinha Porque ela foi treinar sozinha E ela que tava me perguntando Isso, mano Querendo saber isso Sabe Tipo, mano Eu fiquei de cara Assim Ah Não sei Acho que eu vou trabalhar, né Foi a minha reação Na hora Tipo, mano Fiquei de cara Fiquei de cara Vocês veem, mano Academia É um bagulho louco, viu Academia Você tem que tomar cuidado Porque, mano É que Eu sou de boa Respeito todo mundo Respeito Até meu pior inimigo Eu respeito Sabe Mas, mano Você é uma pessoa Que não respeita, velho Tem que tomar cuidado Porque os ricardão Rapaziada Tá por aí, mano Se eu fosse um, velho Com certeza Eu já ia falar Não Vou estar tomando um sorvete Com você Né E tipo Eu não sei não Mas eu acho Que ela tava pra maldade Rapaziada Uma personal, mano Que eu não conheço Né Parte que eu conheço É que eu já vi ela Treinando ali na academia Junto com esse cara Então, tipo Tô bem na dúvida Rapaziada De qual que era a intenção dela, mano Eu sei que é assim Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo Mostrando Parte Do meu dia Que tá sendo Treinar Ir pra academia Nessa fase aí Que a gente tá De foco Pra manter O corpinho Manter Não, né Melhorar Evoluir E transformar Esse corpinho aqui Então, deixa aí Se vocês estão gostando Né Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Que eu vou estar de olho E não esquece também De deixar aquele likezão Maru Que ajuda a gente Bastante Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até o próximo treino Maru É nóis Valeu Fui Tchau Tchau